Salve, salve Legião X, estamos mais uma vez aqui juntos, hoje vamos falar sobre o que é verossimilhança em um minuto. Galera, verossimilhança é um conceito literário importante, que tem a ver com a ideia de semelhança com a realidade. A gente principalmente vai falar sobre a semelhança de uma narrativa, com aquilo que é real. A gente vê esse princípio aí trabalhando, quando você está falando, por exemplo, de uma novela, novela da Globo mesmo que eu estou falando, você tem ali as coisas acontecendo, se bem que agora tem o ex, querendo imitar Game of Thrones, isso chega a ser engraçado, mas você tem ali uma tentativa de simular a realidade, simular a forma mesma como as coisas acontecem. Então normalmente a gente fala inclusive sobre a verossimilhança externa, que é esse caso, quando a narrativa se parece de fato com as coisas que acontecem no mundo, e verossimilhança interna, que é quando a obra é verossimilhante a si própria, principalmente quando ela passa num universo fantástico, tipo algo como Matrix, por exemplo, tem ali um elemento que não é real, mas a obra permanece fiel a si mesmo. Abraços.